Você aí do outro lado da telinha, meu amigo empresário, gestor de vendas e vendedor, é com grande honra que eu recebo vocês pra essa segunda noite da Semana do Carrapicho. Carrapicho, André, é isso? Aquela coceira gostosa de você ter artimanhas, você ter conhecimentos, habilidades e atitudes pra você vender muito mais em menos tempo. Então pra você que tá chegando aí agora, meu amigo aí do Instagram, ou pra você aí também do YouTube, do LinkedIn, do Facebook, todos vocês, ó, tapetinho vermelho pra vocês, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, pessoal, hoje nós estaremos recebendo aqui um grande professor, uma pessoa muito especialista naquilo que ela fala, é o Rafael Rez, perdão, ele é autor desse best-seller chamado Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI, Então, pessoal, imagine um homem com café no bule naquilo que vai falar. E o título da nossa live de hoje é o novo jeito de vender. Se nós nessa pandemia tivermos novos consumidores, novos clientes, novos comportamentos aparecendo, que tal você aí do outro lado da telinha, você empresário, gestor e vendedor, também virar a sua chave. Então, você aí, Almir Filho, seja muito bem-vindo, Márcio Barbosa, você aí, Giulia Araujo, Wanderlei Gomes, e aqui também no Instagram, Keijin Mineirin, gostei do nome, Keijin Mineirin. Será que é da gema esse mineiro mesmo? Olha só, o C. Júnior, o Willi Oliveira, Luiz Almeida, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos parar de encher linguiça aqui, e vamos aqui esticar o tapetinho vermelho para o nosso convidado, rufem os tambores, rufem os tambores, com vocês, o homem do marketing de conteúdo, meu amigo Rafael Rez. Rafael, boa noite. Estou com as duas telas aqui, acho que não está sobrepondo, está tudo certo aí. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui, vai ser um grande prazer fazer a live quádrupla, estamos em quatro telas simultaneamente, e o papo vai ser muito legal, a gente se conheceu numa circunstância muito legal também, acho que vai dar tempo de a gente contar isso para todo mundo, e é um grande prazer estar aqui contigo nessa noite. Grande Rafa, Rafa por Rafa, quem és tu, hombre? Cara, eu sou profissional de marketing, trabalho com marketing há 23 anos, comecei aos 17 como webdesigner, aos 22 eu montei minha primeira empresa, saí de lá em 2010 para montar uma segunda empresa em 2011, que é a Web Estratégica, é um escritório aqui onde eu estou agora, sou pai do Pedro e da Carolina, o Pedro tem cinco anos, a Carol tem 13, e em 2016 eu fundei uma escola de marketing digital chamada Nova Escola de Marketing. Nós dois somos professores da FGV, mas a gente acabou se conhecendo num outro evento, num evento lá da SambaTech, trocamos os nossos livros, que é uma coisa muito legal. O meu assinadinho por você, hombre de Deus. Devidamente rabiscado. E desde então venho acompanhando o teu trabalho, e lá dentro da GV é difícil a gente conhecer todos os professores, porque é muita gente, né? É muito curso, é muito lugar, mas acho que a gente tem uma missão muito legal, que é levar conhecimento, levar treinamento, levar oportunidades para as pessoas, e é um grande prazer estar aqui contigo. Então... Rafael, pode falar. Manda. Não, era só passar na bola. Rafael, olha só, a pandemia veio, muitas pessoas foram pegas de calça curta, muitos empresários, muitos empreendedores que não tinham a chave do online, a chave do omnicanal, de trabalhar em diversos canais, e aí tem alguns que quebraram, tem alguns que perderam o emprego, tem alguns que entraram em depressão, a pandemia está aí, a vacina não tem previsão da vacina, a curto prazo pelo menos. Ah, tem alguma validação ali na China, no Coronavac, tem ali em Oxford, tem ali na Rússia, tem aqui na Fiocruz, no Brasil, tem ali, tem ali, tem ali, mas nada de maneira efetiva. Nesse meio tempo, o que o empresário, o gestor e o vendedor deve começar a fazer para começar a se coçar nesse cenário que a gente não sabe dia de amanhã? É, eu tenho falado nas palestras que a pandemia mudou o mundo 10 anos em 4 meses. Tudo aquilo que a gente deveria estar fazendo há 10 anos, que todos os empresários deveriam estar olhando, que todos os profissionais de marketing, de comunicação, de vendas, deveriam estar olhando, a gente acabou deixando meio que para trás. Foi pelas demandas do dia a dia. sempre tem vários problemas para resolver, sempre tem várias coisas para fazer. E aí, a gente acaba não cuidando da estratégia do negócio e cuida mais da tática e do operacional, mais da mão na massa. E aí, quando vem um evento adverso como a pandemia, de repente, você é obrigado a mudar esse cenário, a virar esse jogo. E é o que está todo mundo sendo obrigado a fazer na base da força bruta. Sem ter alternativa, as pessoas tiveram que começar a migrar. Então, desde ferramentas óbvias, que todo lojista, todo mundo que tem um negócio físico, deveria usar como um Google o meu negócio, até ferramentas mais sofisticadas, como e-commerce, como chat para atendimento online automatizado, ferramenta de CRM para conversar com os clientes. Vários empresários vieram falar comigo dizendo que não tinham o cadastro dos clientes. Falaram, não, mas eu não tenho a lista dos meus clientes, eu não tenho e-mail, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho telefone deles para falar com eles. E assim, a gente bate nessa tecla, eu, pelo menos, vejo isso acontecendo desde o ano 2000. Mas muita gente acabou não se ligando nisso, acabou não fazendo a lição de casa, criou uma dependência muito grande das redes sociais, o que é outro risco também para o negócio. E aí, a hora que veio a pandemia, as empresas tiveram que agir de uma hora para outra, tiveram que sair correndo atrás do prejuízo e criar site de última hora, aprender a usar a rede social para fazer vendas e atendimento, implantar um CRM qualquer, achar um software para fazer disparo de e-mail, enfim, tiveram que fazer aquilo que a gente chama de transformação digital, meio que na força bruta, na marra. Em vez de fazer isso aos pouquinhos, estrategicamente, teve que fazer tudo de uma vez. E aí, todo mundo teve que se adaptar. Sobrou enchente para todo lado. A hora que a barragem estourou, não ficou um seco. Todo mundo foi afetado, todo mundo teve que aprender a se virar nesse novo universo. Você sabe que, Rafael, eu estava fazendo a lição de casa aqui, eu entrei no seu site, no Rafael Ress, e eu estava me divertindo com uma coisa que eu nem sei se você vai lembrar, que está escrito, e é de um artigo seu que aparece assim, o título do artigo, deixa eu pegar aqui, está aqui. Só confio em quem faz aquilo que prega. É sobre, você levanta uma conjectura sobre os palestrantes de palco e os profissionais blá, 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 mimimi, e você termina com uma frase que eu rachei de dar risada. Não dá para confiar num palestrante de sucesso que sai de uma palestra sobre como ganhar dinheiro num corcinha ano 98, pago, financiado em várias vezes. Nada contra, você ainda fala muito bem, nada contra o corcinha e quem tem. Mas se o cara prega sucesso, o mínimo que se espera dele é que ele saia de um carro padrão de sucesso. Por que eu estou criando essa ligação, esse elo? Porque aquilo que você está acabando de falar, eu, até eu falei para você em off antes do nosso bate-papo aqui, eu até o ano passado, eu dei duas mil palestras. Eu estou há 15 anos no mercado dando palestras, nem cabelo branco eu tinha, só no passado eu fiz 130 convenções de vendas, aí veio a pandemia, aí veio a pandemia e tuf, perdi tudo. Enquanto alguns empresários que a gente dá consultoria e mentoria falam, porra, perdi 10, 20%, eu falei, irmão, eu perdi 100% do meu faturamento. Pô, André, você está ferrado mesmo. Cara, eu chorei no primeiro dia, no segundo, depois o que eu tive que fazer? Depois, eu tive que virar a chave e até hoje praticamente, acho que a maioria dos cabelos brancos aumentaram, porque eu estou trabalhando 16, 17 horas por dia, sabe, Rafael? Só que é o seguinte, o faturamento veio, aí que está. É lógico, não é igual ao ano passado, blá, 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 só que eu, eu soube ter a velocidade. Eu acho que é isso que você está falando, né, Rafael? A gente se adequar ao novo comportamento do nosso cliente e entender que é aquele follow the money, né, que os investidores falam, né, o que é o follow the money, siga o dinheiro, para onde a rota está indo? É mais ou menos isso que também o marketing conteúdo, ele é desenvolvido, o Alicerce, é para saber primeiro ganhar a alma do cliente para depois trazer a musculatura dele? É mais ou menos isso? É, quando a gente fala de marketing de conteúdo, você pressupõe que existe um relacionamento digital com esse cliente, né, existe todo um processo de descoberta, de exploração desse cliente no mundo digital, e aí você vai construindo esse relacionamento com esse cliente, né, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né, é um processo, é só pensar no nosso comportamento nas redes sociais, você vê um conteúdo lá no explorar, aí você acha aquele conteúdo legal, clica e vai para o perfil, aí você vê que tem outros conteúdos legais e você começa a seguir, ou então você está navegando ali nos stories e você vê que alguém repostou um conteúdo legal, você clica, vê que tem outros e começa a seguir, e aí você vai explorando e vai construindo um relacionamento com as pessoas que estão gerando aquele conteúdo. Tradicionalmente, o empresário, ele não faz relacionamento no Brasil, ele só faz campanha de venda, ele só sai para a rua a hora que ele precisa vender, ele só vai atrás do cliente a hora que ele precisa faturar, ele não liga para o cliente para saber se o cliente está bem, ele não liga para o cara seis meses depois que ele comprou o carro para perguntar o que ele está achando do carro, ele não se relaciona com esse cliente fora do momento de compra, o marketing de conteúdo, o que ele tenta fazer? Preencher esses espaços vazios, antes da compra, depois da compra e tentar gerar uma recompra, tentar fazer com que esse cliente volte até você. E aí você tem múltiplos canais para fazer isso. Então você falou da alma do cliente, é exatamente isso, você olha para as pessoas como seres humanos, não como uma carteira, não como um cartão de crédito, você serve ao cliente e vender é servir, é estar a serviço das pessoas e você faz isso de uma forma empática, de uma forma realmente aberta para o relacionamento. E aí quando você consegue construir esse relacionamento, você tem clientes muito mais fiéis. Então criar conteúdo não é só para manter rede social atualizada, para manter blog atualizado, criar conteúdo é para você estar na mente das pessoas, para você estar na memória das pessoas o tempo todo. Inclusive eu fiz a lição de casa, meu amigo Rafael, na página 143 do livro do marketing de conteúdo desse nosso amigo, ele fala um negócio interessante, sobre a arte de fazer boas perguntas. Pessoal, marketing de conteúdo, novo jeito de vender, é ou você está sozinho, ou você está solteiro, ou você está solteira. Para ela fica mais fácil, porque é ela que decide. Para nós homens é mais trabalhoso, porque quando uma mulher está em uma balada solteira, ela fala, ah, eu vou beijar aquele, ela beija. Nós, quando falamos eu vou beijar aquela, a gente não beija, porque vai precisar ter muito mais argumento, muito mais estratégia. E eu brinco, eu falo que o marketing de conteúdo, pessoal, ele é a arte de paquerar, é a arte de namorar. Antes de você dar um beijinho, você tem que criar todo um cenário. E um dos cenários está aqui na página 143, que o Rafael fala o seguinte, prestem atenção, pessoal, os melhores cérebros do mundo são aqueles que sabem fazer boas perguntas. E aí, o Rafael, nobremente, eu grifei três principais perguntas aqui. Qual o papel que o meu produto tem na sua vida? Como o meu produto lhe ajuda? E como o meu produto ou serviço pode fazer a diferença? Fale mais a respeito, Rafael. Ao longo dos anos, eu fui evoluindo essa técnica de perguntas. E hoje, a gente desenvolve um processo de entrevistas com os clientes. Como é que funciona isso? Oi? Como é que funciona isso? Então, você entra em contato com os clientes que compraram e com os clientes que não compraram para entender o porquê que eles tomaram uma decisão. Então, essas perguntas aí, elas são justamente para entender, no ponto de vista do cliente, o porquê que ele decidiu comprar o seu produto. Então, se alguém chega numa concessionária e decide comprar um carro, você tem que saber o porquê que a pessoa tomou aquela decisão. E aí, ela vai dizer, ah, é porque esse carro tem três anos de garantia, ou porque eu gosto da marca, ou porque a minha mãe tem, a minha irmã tem, a minha vizinha tem, e todo mundo fala bem, eu comprei um também. E aí, quando ele não comprou, você faz o processo inverso. Você liga e fala, olha, eu vi que você não fechou o negócio com a gente, tá tudo bem. Eu só queria entender porquê que você optou pelo outro. Porquê que você comprou o carro da outra marca? Porquê que você fechou com a outra fornecedora de vestido para a noiva? Porquê que, em vez de fechar com o meu buffet, você fechou com o outro? E aí, você vai começar a entender as objeções de vendas. O que é que fez as pessoas não decidirem por você? Às vezes, é porque ela não sentiu confiança, às vezes, é porque o endereço não era o mais acessível, muitas vezes, não é o preço. O cliente, quando ele se sente bem, quando ele se identifica, ele topa pagar mais. Preço, nem sempre é objeção. Na maioria dos casos, não é. Mas é fácil justificar que assim, ah, não, o cliente não comprou porque ele achou caro. Aquela resposta de preguiçoso. Agora, na hora que você vai atrás do cliente, é um processo que a gente chama de PTT. E não tem nada a ver com PowerPoint. A sigla significa pega a porra do telefone e liga para o cliente. As pessoas parecem que têm medo de ouvir não. Têm medo de conversar com o cliente. Têm medo de saber por que perdeu. E não pode para cada venda. Cara, a gente manda uma média aqui no escritório. É uma empresa de consultoria. É uma consultoria relativamente cara. A gente está entre as cinco mais caras do mercado. E aí, a gente não fecha muitas das propostas que a gente manda. Em geral, a gente fecha uma de cada 20. Só que, quando eu fecho, eu fecho um puta projeto. E a gente trabalha com marcas de porte nacional, com grandes empresas, com empresas, algumas de porte global. 3M, Leroy Merlin, Bosch, Hotéis.com, Portal R7.com, Faber-Castell. E tem outros clientes que a gente nem pode divulgar por força de contrato. E assim, não é um processo de negociação fácil. Geralmente, uma negociação com a gente dura de 70 a 120 dias. Esse é o tempo médio entre o cliente entrar em contato e ele fechar o contrato. O prazo mínimo gira em 70, o máximo em 120. Se passou de 120, eu sei que esse cliente provavelmente não vai mais fechar comigo. Pelo menos, não esse ano. Mas eu não desisto dele. Porque eu sei que daqui um ano, ele vai abrir de novo concorrência, ele vai abrir de novo avaliação de fornecedor e eu tenho chance de entrar lá. E aí, entendendo a objeção dos clientes, a gente desenvolveu uma alternativa. Que é o quê? É um produto de entrada, é um produto mais barato. Então, eu faço uma venda pequena, deixo ele me conhecer, deixo ele conhecer o padrão de serviço, o padrão de entrega, a qualidade do que a gente faz. E aí, no ano seguinte, eu duplico, triplico, quadruplico o contrato com esse fornecedor. Por quê? Porque eu já estou na base dele, ele já me conhece, ele já comprou de mim. Para o lojista físico, é a mesma coisa. Muitas vezes, ele vai na sua loja da primeira vez, vamos supor, a gente vai comprar roupa masculina. Você vai comprar uma camisa social, você vai comprar uma camisa polo, vai conhecer a marca, vai ver se o tecido fica legal, se a roupa não estraga depois que você lava. Da segunda vez, você volta a comprar três camisas, duas gravatas. Da quarta vez, você vai comprar um terno, mais três camisas, mais duas gravatas, mais a meia cueca e o cachorro. Então, da primeira vez, você não vai chegar fazendo a compra com um ticket mais alto. Então, a manha do vendedor é entender em que momento que o cliente está, qual que é a necessidade dele, que diferença que esse produto vai fazer na vida dele e aí descobrir como ajudar essa pessoa a tomar a melhor decisão. Professor, professor, sabe lá no final da sala, eu sou aquele aluninho agora. Tira uma... Professor, ele fala demais, né? Não, o que é isso? A galera está adorando, a galera está falando aqui nas chatas, está curtindo, está interagindo. Vamos supor, grande Rafa, vamos lá. Vamos pegar um exemplo, tá? E eu sei que esse exemplo está aqui no meio. Eu quero agradecer a todos vocês aí do outro lado da telinha. Nós já somos quase 200 participantes contando aqui Instagram, contando aqui YouTube, LinkedIn, Facebook. É uma honra tê-los aqui, tá? Se vocês nos ajudarem aqui no Instagram a bater 100, a bater 100 aqui, o que a gente dá para a galera? A gente dá um PDF, a gente dá um e-book, me dá uma ideia aí, Rafa, a gente não combinou nada. Se bater 100 aqui no Instagram, mandando aviãozinho, mandando coraçãozinho, o que vocês acham? Tem uma pilha de livros aqui, eu dou um livro. Você dá um livro? Eu certei um livro. Você quer certear um livro? Então vamos lá. A gente certei um livro. Se vocês nos ajudarem a bater 100 aqui, mandando coraçãozinho, mandando aviãozinho, o Rafael vai certear um livro e eu vou dar um e-book. Eu vou dar um e-book de um dos meus bestsellers, Sucesso em Vendas com Motivação. Então você vai ganhar um e-book, você vai ganhar um e-book mil e você vai ganhar um sorteio de um dos livros do professor Rez. Que tal? Só para a gente atingir 100 aqui até o final da live. Se não, não rola. Bora, gente? Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha só, muitas vezes nessa pandemia muitas pessoas ficaram desesperadas de falar André, mas você fala aí com uma naturalidade para eu lançar o meu produto de maneira digital. Aí eu já estudei o fórmula de lançamento do Érico Rocha. Aí eu estudei lá o Casa Digital do Pablo Marçal. E aqui, o cara começa a ficar obeso mentalmente de tanta informação. o cara começa a receber fórmula meteórico, fórmula semente, e o cara ele nem sabe o que faz. Vamos supor que você pegaria no colo agora algum dos nossos ouvintes que são profissionais liberais ou um arquiteto ou um advogado ou um médico ou o cara é um representante de vendas o cara é um empresário que sabe o cara é um empreendedor que precisa vender pelo digital. E a nova escola de marketing ela é perita exatamente nisso. qual que se você desce não sei um step by step de quatro a cinco seis passos o cara não ficar desesperado. É lógico que ele vai falar procura a gente da nova escola de marketing é lógico, né? Mas brincadeiras à parte Rafa como que você pode ajudar esse pessoal a não ficar desesperado e começar de maneira certa? Cara, vamos lá. Você citou aí o Érico e o Pablo o que que acontece? 95% do marketing digital é feito para produtos digitais é feito para pessoas que querem vender cursos online então o cara vai ele tem uma loja ele vem de vestido de noiva que é o nosso caso né Rafa? O meu e o seu né? É, mas assim eu tenho um negócio físico eu vendo consultoria de SEO mas eu tenho uma empresa física eu presto um serviço que é palpável então assim não faz sentido eu fazer um lançamento de uma consultoria né? Dos cursos online eu já fiz lançamento enfim mas aí o dono de uma loja o profissional liberal ele vai e faz um curso desse e ele acaba sendo empurrado a criar um produto digital que não é o que ele faz não é a entrega dele e aí agora todo mundo quer virar mentor todo mundo quer virar expert quer virar especialista e não sei o que e não é o caso esse cara que vendeu o serviço dele ele é arquiteto ele quer vender planta de casa ele é advogado ele quer vender processo ele é dentista ele quer trazer paciente para o consultório ele é contador ele quer trazer cliente para o escritório de contabilidade dele então o que ele tem que fazer? Primeiro entender que existem duas formas de você atingir clientes na internet um é o cliente que sabe o que quer e o outro é o cliente que é impactado né? que ele é ele é cutucado por uma determinada demanda o cliente estimulado é o cliente da rede social então ele está navegando no facebook ele está navegando no instagram ele está navegando no youtube e aí de repente ele vê uma propaganda ele vê um anúncio aí ele se interessa por esse anúncio ele passa a te seguir ou então ele já é seu cliente passa a te seguir e recomenda isso para um amigo aí você ganha um novo seguidor do outro lado você tem o cara que tem a demanda consciente ele sabe do que ele precisa por exemplo hoje eu fui marcar uma nutróloga e ela me pediu um exame de bioimpedância aí eu entrei no google bioimpedância é um exame para saber a distribuição de massa no corpo o quanto é banho o quanto é músculo o quanto é osso pensei que era a quantidade de peito que você daria ao longo do dia se é de dois a cinco isso aí é bioflatulência outra coisa bioflatulência boa boa esse cara conhece aí o que eu fiz eu entrei no google e procurei exame bioimpedância campinas aí veio três lugares eu entrei nos três sites fui lá na página de contato e mandei um contato aí daqui a pouco uma me chamou no whatsapp passou o horário e preço o outro fez a mesma coisa e tal eu vi o que era mais perto de casa era tudo mais ou menos o mesmo preço mas aqui no mais perto de casa fica mais fácil eu estou restaurando um carro e aí direto o mecânico me pede alguma peça que eu tenho que comprar o que eu faço eu vou no google e procuro a peça então você tem essas duas formas basicamente assim bem a grosso modo de chegar no cliente ou você vai até ele ou você faz ele vir até você eu sou da escola de marketing que faz o cliente vir até você né então quando você cria conteúdo você faz o cliente te encontrar aí você falou em passos vamos lá o que que é óbvio que toda empresa tem que ter mas nem todo mundo tem site aí eu vejo muita gente que tá assim ai mas com as redes sociais eu preciso ter site eu falo precisa se você quer ser encontrado no google você precisa ter um site ah mas o google encontra o perfil do instagram diga professor o lance de ter o site é justamente pra gente pra galera entender pra não construir castelo em terreno alugado é isso que eu sempre falo né pra não construir um castelo em terreno que não é seu é mais ou menos isso né né rafo eu falo eu uso essa mesma expressão o tempo todo não construa seu castelo num terreno alugado por quê? porque você pode perder tudo do dia pra noite você tem um exemplo recente já que a gente tá falando aqui com vários lojistas uma loja chamada beterraba de roupa infantil tinha 80 mil seguidores no instagram aí sofreram um golpe ligaram lá na loja dizendo que era da área de qualidade do instagram e que o perfil deles tinha sido denunciado que eles iam precisar verificar o perfil a menina que atendeu o telefone ficou desesperada aí o hacker mandou um link pra ela pelo whatsapp ela clicou no link e digitou a arroba e a senha dela no instagram o que que ele fez? ele logou no instagram dela mudou a senha mudou o perfil e eles perderam 80 mil seguidores e o principal canal de comunicação deles era justamente o instagram então assim do dia pra noite eles perderam o castelo deles por quê? porque alguém foi lá e falou cara já era acabou agora agora se eles tivessem um site pra ele captar o lead lead essa palavra chique em inglês que significa o contato do cliente ele teria no terreno dele e não em terreno alugado esse foi o primeiro passo esse foi o primeiro passo o site é o óbvio pra quem tem negócio físico tem escritório tem consultório tem loja recebe cliente google meu negócio tem que ser cadastrado google meu negócio é obrigatório você tá lá eu tenho eu tenho a oficina de um amigo meu que tá restaurando o meu carro e aí ele não tinha google meu negócio a gente foi lá e criou só no mês passado 12 novos clientes foram na loja dele ele faz funilaria e pintura né são 12 novos carros você imagina que cada carro quem que é em Campinas? quem que é? chama Garwood 954 fica no Orozinho do Maia é uma fachada preta é Maurício o nome do dono? não 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 é o Daniel o Daniel e o Luciano o Daniel é o dono que é amigo meu não eles são muito bons eles são muito bons e aí tem vários novos clientes chegando na funilaria porque você digita lá funilaria Campinas funilaria Cambuí martelinho de ouro Campinas você encontra os caras e cara muito lojista não usa é de graça não tem desculpa pra não usar sabe é ridículo como é que o pessoal entra no Google e digita Google Meu Negócio Google Meu Negócio aí o pessoal zabeia lá e se vira então tá tá aí galera é auto-explicativo Google Meu Negócio primeiro site depois Google Meu Negócio o Oreos que mais que mais obre terceira coisa Google Ads por quê? Google Ads se você tem um site novo e se você tá num segmento que tem muita competição você vai demorar um pouco pra aparecer nos resultados naturais nos resultados orgânicos do Google e o legal é que o Google Ads ele é extremamente democrático você pode anunciar com 5 reais por dia então não dá pra dizer assim a minha empresa não tem dinheiro eu falo cara você não tem 5 reais por dia fecha a empresa que é ferro geral eu tenho o marido de uma tia minha o Erner ele tinha uma empresa de aqueles negócios de fazer unha né de Nail Care que agora tá na moda a chamar cara ele gastava 200 reais por mês em Google Ads o bagulho ficava cheio o tempo todo então assim é muito barato fazer mídia digital aí beleza terceiro passo Rafael o quarto oi antes de você falar o quarto eu falo pra galera que sempre você aí que nunca tinha me visto cabelinho branquinho aqui é o André né meu nome é André Ortiz o eterno professor aprendiz o que eu aprendo é brincadeira quem tem segurança na vida não é quem tem dinheiro meu Deus quem tem segurança na vida é quem tem conhecimento você buscando o primeiro conhecimento que o Rafael tá dando de lambuja aí o dinheiro é a consequência meu Deus do céu então o que você tá focando nessa pandemia ai eu quero trocar o carro eu quero trocar foca em conhecimento meu irmão foca primeiro tá na Bíblia cristã independentemente qual é a sua crença aí do outro lado da telinha mas busca a primeira sabedoria que o resto vai ser dado em acréscimo quarto passo manda ver Rafa eu sempre recomendo pros meus clientes ter um blog o pessoal fala ah mas blog alguém ainda lê blog eu falo cara blog é encontrado pelo Google e blog é muito fácil de escrever é muito simples então a partir do momento que você tem o blog você acelera muito a sua empresa aparecer no resultado orgânico do Google a gente tem blog pra tudo você falou do rafaelreis.com que é meu site pessoal eu tenho um blog lá dentro a nova escola de marketing é um blog na web estratégica a gente tem um blog aí você busca por exemplo palestrante de marketing ou palestra de vendas eu tô na primeira página do Google que é o meu site pessoal você busca consultoria de SEO a web estratégica tá na primeira página do Google você busca storytelling busca marketing a nova escola de marketing tá na primeira página do Google então o blog ele te ajuda a ocupar espaços no Google né e eu sou encontrado pelas palavras mais importantes exatamente pelas palavras mais importantes dos meus negócios aí já que a gente falou de sete estão faltando três ainda falamos de site falamos de Google meu negócio falamos de Google Ads falamos de blog redes sociais cara não dá pra ignorar a rede social só que não adianta hoje você querer ir por uma rede social que já tá em decadência então criar uma fanpage no Facebook hoje em dia é um puta desperdício de tempo falta nove hein pessoal falta nove continua aviãozinho aí continua falta oito agora vai manda ver então não adianta querer ir lá e criar um Facebook onde é que tem que se concentrar Instagram que é a rede social que mais tá bombando hoje YouTube que é fundamental o segundo maior buscador do mundo é o YouTube o primeiro é o Google o segundo é o YouTube que por acaso é do Google quem é advogado aí por favor busca depois marketing digital para advogados a gente subiu na quinta-feira passada um mini curso para advogados com duas horas de conteúdo totalmente gratuito animal com a nossa tese de marketing digital para advogados então já vi que aqui tem um ou outro advogado então por favor colem lá depois e para quem é do segmento corporativo né eu vi que tem gente de buffet tem gente aqui de de serviços para empresas o LinkedIn não dá para ignorar o LinkedIn se você depende de contatos para vender o seu produto ou o seu serviço então assim eu tenho no Instagram 55 mil seguidores no LinkedIn eu tenho 21 mil no YouTube num canal tem 10 mil no outro tem 18 mil então assim cada canto tem uma quantidade de gente seguindo você tem muito mais gente te seguindo no YouTube por exemplo seu YouTube é gigantesco então isso cria um poder de conversa com as pessoas ainda falta dois falamos do quinto agora redes sociais posso ainda dentro do blog posso ainda dentro do blog gente eu vou cortando o homem porque o homem tem tanto conteúdo às vezes ele até esquece daquilo que ele já escreveu e isso aqui eu até grifei para mostrar para vocês é sobre blog Rafa olha o que eu quero falar o que você escreveu na página 209 sobre blog dá até para tomar agora aí o seu vinho o seu energético a sua serva eu não sei o que está dentro dessa latinha que curiosidade mostra para galera é energético ah moleque eu pensei que era uma serva eu queria um gole não imagina beber em live não funciona é que hoje eu fiz treino aí eu tomo o negócio esse aqui tem BCAA tem vitamina B e tem coenzima Q10 então ajuda a reforça muscular sabe por que eu falo isso? porque eu já dei live com o empresário e o cara ficou extremamente chapado na live falei não faça isso cara ai meu Deus eu acho desrespeito é total por isso que eu brinquei ó gente e desculpa pessoal a gente tenta fazer que a live seja lúdica interativa como se fosse uma aula da FGV nossa viu sejam todos muito bem vindos na página 209 o grande Rafa fala o seguinte o tamanho do seu texto no blog é muito importante alguns estudos comprovam que os conteúdos maiores se destacam mais que os menores textos mais curtos de até mil palavras tem aproximadamente metade do compartilhamento de alguns textos acima de 3 mil palavras e acima de 3 mil palavras o Rafael já sugere que você faça um ebook eu achei fantástico isso atingimos mais de 100 pessoas uma salva de palmas para todos vocês vocês aí vocês promessa dívida eu não sei como que ele vai sortear isso aí é com ele ele vai sortear para eu dar para vocês o meu ebook do meu livro Sucesso em Vendas com Motivação o que eu vou pedir para vocês para vocês tirarem um print aqui da nossa tela marcarem nós dois vocês marquem o André o arroba palestrante André Ortizum e o arroba Rafael Rez e vocês nos chamem no direct e vocês nos chamem no direct fiz a lição de casa Rafa é isso? é isso? a mecânica do sorteio eu ainda estou bolando aqui mas vamos em frente eu já tive duas ideias a gente faz acontecer mas o que eu falei eu segui eu segui a lição de casa professor sobre Motivital perfeito e aí você puxou um gancho que é muito legal o conteúdo que você faz para o blog você pode postar nas redes sociais então quando você escreve um artigo para o seu site ou para o seu blog um texto você pode divulgar isso na rede social a gente criou uma iniciativa na consultoria faz dois meses que é o SEO a custo zero então a gente se propõe a fazer SEO para grandes e-commerces e depois de um ano o que a gente está gerando de lucro já está pagando mais do que o que a gente custa então a partir do segundo ano traduz para a galera o que é SEO por favor SEO é a técnica de você aparecer na primeira página do Google então imagina o seguinte a Leroy Merlin contratou a gente para fazer SEO e aí a gente cria conteúdo para o site da Leroy Merlin aparecer lá no Google então se você buscar por exemplo cadeira para escritório ou cadeira de escritório você vai ver a Leroy Merlin no top 3 nos 3 primeiros links do Google aí imagina que um e-commerce chega para a gente e fala cara hoje eu vendo 1 milhão de reais por mês eu falo beleza traz o teu e-commerce para eu trabalhar eu vou trabalhar o teu SEO você vai aparecer mais no Google e daqui um ano você vai estar vendendo sei lá 1 milhão e 300 mil por mês e aí o lucro que gera para ele cobre o investimento que ele fez em SEO então a partir do segundo ano a gente sai a custo zero cara eu fechei um contrato de 40 mil reais por mês no mês passado com esse projeto por quê? porque eu mostro para o cara matematicamente que eu vou custar zero para ele e aí eu entrego esse valor para a empresa parabéns então na hora que você tem o blog você pode integrar isso com a rede social aí entra a sexta coisa já que a gente falou de sete que é o e-mail marketing é você manter contato com os seus clientes através de e-mail cara tem várias ferramentas para isso tem o RD Station que custa a partir de 59 reais por mês tem o MailChimp que até 2 mil e-mails é de graça tem o Egoi que até 5 mil e-mails é de graça então você tem várias alternativas para você mandar e-mail ah mas o que eu vou mandar no e-mail? o mesmo conteúdo que você colocou no blog e as mesmas novidades que você posta na rede social só que você tem vários canais de contato com os seus clientes então você não fica em um único canal e por fim que não dá para ignorar o WhatsApp o sétimo passo é você ter um grupo de WhatsApp ou uma lista de transmissão para os seus clientes e aí você fazer ações promocionais ações de relacionamento gerar conteúdo para eles então você tem o site o Google Meu Negócio o Google Ads as redes sociais o blog o e-mail marketing e uma lista de transmissão no WhatsApp para você se relacionar com os clientes você tem várias formas de fazer o cliente chegar até o seu negócio você está presente em todos os ambientes da internet e tem a nova escola de marketing para te ajudar a gerir todo esse processo começo, meio e fim que é o seu grande expertise também além também eu sei que o seu escopo principal hoje são as consultorias de médio a longuíssimo prazo mas com certeza você tem braço também para dar uma orientação para essas pessoas que nunca fizeram nada né Rafa? na verdade o que a gente fez? hoje eu tenho dois negócios muito complementares na consultoria a gente só trabalha com grandes marcas então eu só consigo trabalhar com empresas de porte nacional internacional porque a gente custa caro a gente entrega um resultado violento só que a gente custa caro não adianta negar e aí eu tenho muito aluno eu tenho muita gente que vem atrás e pergunta ah, mas como é que eu posso fazer marketing digital para o meu negócio se atende pequenas empresas a gente criou uma escola de marketing digital para ensinar pequenas empresas então a gente atende profissional liberal prestadores de serviços pequenos empresários advogado contador médico todo mundo que vende algum tipo de serviço e aí a gente tem um curso que chama essencial de marketing digital é um curso por assinatura que custa R$77 por mês numa cidade grande hoje em dia é o preço de uma pizza e uma Coca-Cola é muito barato e aí a gente ensina o pequeno empresário como é que ele tem que fazer marketing digital para o negócio dele então o pessoal está perguntando aqui no no chat do Instagram qual que é o nome da ferramenta a ferramenta portuguesa chama Egoi a ferramenta brasileira chama RD Station e aí tem uma ferramenta gringa que chama MailChimp é só procurar no Google melhores ferramentas para email marketing e vai ter a lista dessas ferramentas o André já colocou no chat ali no Instagram então tem muita coisa acessível para o pequeno empresário tem muita coisa que permite uma pequena empresa um profissional liberal ter uma presença digital completa ele conseguir conversar com o cliente em todos esses ambientes e não ficar dependendo só de rede social ah, mas rede social não é bom? rede social é bom para caramba mas não é a única coisa metade da audiência da internet está nas redes sociais e a outra metade está no Google então você tem que aparecer nos dois canais nos dois meios para que você traga clientes para a sua empresa se você não está em um dos dois o seu concorrente está e aí ó dentre as dentre as várias ricas dicas que você deu aqui Rafa infelizmente quando a live é boa ela voa quando a live é boa ela voa só faltam 14 minutos para terminar essa live mas uma das coisas ricas que o Rafael falou aqui pessoal é não foque que eu preciso gastar muita grana para começar a gente sabe de uma frasezinha do Jeff Walker não é do Érico Rocha é do Jeff Walker que o feito é melhor do que o perfeito comecem gente o título da live dessa noite foi o novo jeito de vender o novo jeito de vender é você entender que o comportamento do seu cliente ele mudou de canal ele diminuiu às vezes por falta de grana por causa da pandemia pode até diminuído mas ele continua comprando e eu quero que você seja o player que esteja vendendo para ele é o Rafael como a gente está chegando ao final se você fosse aqui colocar um mini tutorial um mini how to do como fazer eu sei que você já deu sete passos mas eu queria que você caminhasse aqui para o final da live para falar galera fica tranquilo por mais preocupante que seja pandemia mas se eu fosse vocês eu faria isso isso e isso e o resto deixa o tempo te levar o que você daria para a galera de passo eu sou meio contra passo assim porque é difícil você conseguir fazer com que o passo funcione absolutamente igual para todo mundo talvez não seja passo mas plano de acerto é não mas assim dá para ajudar a primeira coisa é você entender quem são os seus clientes entender com quem você está conversando isso a gente chama no marketing digital de persona que é é um é um personagem digamos assim vai que representa o seu cliente ideal e aí se você tem vários grupos de clientes você vai ter várias pessoas tipicamente uma empresa tem aí de 3 a 5 pessoas então primeiro você precisa saber com quem você está falando segundo você precisa entender o que essas pessoas querem saber o que elas têm de dúvida o que elas pesquisam na internet o que elas assistem no youtube quem elas seguem nas redes sociais para que você possa criar conteúdo interessante para essas pessoas em terceiro lugar é você ter um planejamento para esse conteúdo é você pensar no conteúdo que você vai criar e fazer isso de uma forma organizada e sistemática não é você ir lá e postar o que você quer postar ou o que você acha que é legal é você criar um plano e executar esse plano sistematicamente então não é fazer de uma forma aleatória é fazer de uma forma planejada então entender os clientes entender qual tipo de conteúdo esses clientes querem o que eles estão pesquisando no google o que eles buscam quando eles vão atrás de uma empresa como a sua e o terceiro é criar esse conteúdo para que as pessoas efetivamente possam te encontrar tanto no google quanto nas redes sociais fantástico pessoal eu estou fixando aqui abaixo no instagram vocês estão vendo muitos de vocês enquanto o rafa estava falando fala o nome do livro está aí ó marketing de conteúdo do rafael res aí ele que se vira aí como é que ele vai sortear um dos livros para vocês aí é com o homem aí mas é o que importa pessoal primeiro eu queria perguntar para vocês aí do outro lado da telinha se vocês gostaram da live de hoje o que vocês acharam se vocês gostaram do energético do rafa se vocês queriam um gole também desse energético aí dá uma vontade quando eu vejo alguém tomando energético é igual tomar garapa sabe quando você está andando e você vê caldo de cana dá vontade de tomar na hora ô rafa ô rafa hoje eu estava no centrinho de valinhos aqui eu sou igual criança me deu vontade de comer pamonha aí como não tinha pamonha eu parei na frente do cara que estava fazendo churros falei me dá dois de doce de leite aí então eu não sou um exemplo de alimentação fina não eu sou bem ogro nisso ô rafa ogro astronomia é a gastronomia ogra curti ô rafa é para a galera que gostou do seu jeitão que quer ter mais conteúdo contigo como é que a galera te acha hein rafa cara aqui no no instagram eu sou rafael.res para quem quiser acompanhar a nova escola de marketing é só digitar no google nova escola de marketing vai achar a gente lá é cadê aqui eu fui tentar digitar no youtube mas não deu certo o cadê foi o alan é ó o alan liborio perguntou sobre o curso né onde é que ele encontra é só digitar no google essencial de marketing digital ou procurar nova escola de marketing já vai ter um link direto para o curso ali os primeiros sete dias são grátis tá então dá para conhecer o curso dá para ver se gosta e aí decidir ficar ou não é no youtube dá para me achar também por rafael res eu tenho um canal pessoal e tenho um canal da nova escola de marketing no canal da nova escola a gente atualiza dois vídeos toda semana no meu canal pessoal eu atualizo de vez em quando quando dá na telha então por exemplo amanhã minha editora vai pegar essa live e vai subir lá no youtube é e aí cara eu gero muita coisa por e-mail também então o pessoal que entra no blog da nova escola e assina a gente manda e-mail toda semana com conteúdo novo com matéria nova a gente tem mais de 600 posts no blog ensinando tudo que existe de marketing digital e assim é um conteúdo muito acessível muito simples muito direto né a gente tem acho que uns quatro ou cinco e-books também para a galera baixar lá no site então a gente tenta gerar o máximo de conteúdo possível para atrair as pessoas e aí quem se identifica com o nosso jeito de falar de ensinar e coisa e tal assina o curso e a ideia ali é justamente ele ser acessível ser democrático e ajudar o maior número possível de pessoas mas só o conteúdo gratuito já tem muita coisa boa e tem tem café no bule esse homem viu gente eu também quero aqui ah eu não posso deixar de continuar a falar a esplendore hair me fala o seguinte no chat olha gente como isso é muito importante na nossa vida a minha janta foi pamonha Então, gente, você vê como isso... Meu Deus, ela jantou pamonha. Mas olha só, galera, deve estar com o bucho cheio aí, com a pança cheia, né? Gente, para vocês aí da turma do Rafael, eu também quero convidá-los. Hoje eu tenho o maior canal de vídeos de vendas do Brasil, o único com quase 2.500 vídeos. Eu tive que abrir uma produtora aqui em Campinas, chamada TV do Vendedor. Todos os dias são colocados vídeos novos. São quase 14 milhões de visualizações. Nós somos uma família de quase 250 mil inscritos. Então você vai na TV do Vendedor, tvdovendedor.com.br. Se você clicar direto, tvdovendedor.com.br, você vai direto. São conjecturas diárias sobre o nosso mundo das vendas, ok? Mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer do fundo do coração a presença de cada um de vocês. Acompanhem o Rafael Reis. Ele vai ajudá-los a virar a chave, a dar vários hacks, vários insights sobre esse mundo que parece que é um mundo complexo, digital. Parece não é, tá? Tô brincando. Não, é. Ele é um mundo que você precisa entender os conhecimentos certos para saber virar as chaves. Nada na vida começa de cima. Aliás, a única coisa que começa de cima, que eu conheço, chama-se buraco. E ainda você cai. Então nada começa de cima. Nada começa de cima. Uma palavra final para a galera. Nós temos mais três minutos no meu aqui, Rafa. Ó, eu vou fazer o seguinte. O livro vai para a pessoa que mais fez comentários na live. Incluindo aqui o pessoal que fez comentário no YouTube, o pessoal que fez no LinkedIn e o pessoal que fez aqui no Instagram. É a Alessandra Fernandes. Que acabou de postar ali, ó. Eu amo a TV do vendedor. Então, a Alessandra leva o livro de presente. Porque ela foi a pessoa que mais fez comentários durante a live. Parabéns, Alessandra. Eu estou olhando os comentários aqui. Como a Alessandra foi a que mais fez os comentários, Alessandra, me manda uma inbox falando oi, Rafa. Me passa seu endereço e eu vou autografar o livro e vou te mandar de presente. E no meu caso, para vocês ganharem o e-book, não é o livro, é o livro digital, basta me chamar no direct. Você ter marcado, tanto o meu quanto o Rafael, ter postado e me chamar no direct. Aí você vai ganhar o e-book. Eu vou te direcionar para o nosso WhatsApp e de lá do WhatsApp eu vou te mandar o e-book. Gente, mais uma vez. Caiu tudo aqui. Ai, meu Deus do céu. Mais uma vez, eu quero aqui dar um último recado para vocês. O último recado é esse aqui. Vocês estão vendo isso aqui, né? A almofada do movimento Bora Brilhar. Esse movimento já existe há quase 10 anos. O mundo está cheio de movimento só para aumentar vendas e motivação. O Bora Brilhar tem esse intuito? Tem. Mas é muito mais. É de levar BZ. O brilho no zóio. O que é esse BZ? Gente, a única coisa na vida que não dá para ensinar é atitude. A única coisa na vida que não dá para passar numa aula, num treinamento é brilho. Nós, como professores, palestrantes, educadores, o máximo que a gente consegue é te estimular, te provocar. Mas quem vai fazer realmente brilhar o mundo, o seu mundo, é cada um de vocês. Então a gente espera que tanto eu quanto o professor Rafael, nós possamos nessa noite contribuir com um pinguinho de brilho em vossas vidas. Foi uma honra estar aqui com cada um de vocês. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, irmão. Se você puder, nesse momento, eu vou desligar aqui no Instagram, mas eu e o Eduardo, a gente quer ter um dedinho de prosa com você ali no StreamYard. Pode ser? Fechado. Estou por lá. E dá a palavra final para eles aí, mais uma. Gente, obrigado por estar com a gente aqui 10 horas da noite, ao vivo, acompanhando a gente e aproveitando a live. Obrigado, André, pelo convite, pela oportunidade de a gente dividir um espaço aqui, dividir um pouco de conhecimento. Queria agradecer a todo mundo que mandou a mensagem aqui, participou no chat, interagiu com a gente. A gente faz isso por vocês. Então, é um prazer estar aqui, estar compartilhando, estar espalhando mensagem, espalhando conhecimento. Boa noite para todo mundo e boa semana, que ainda é terça. Ainda temos três dias para produzir essa semana. Exatamente. Hoje foi o segundo dia da Semana Carrapicho. Dessa Semana Carrapicho agarradinha em você. Amanhã nós temos surpresa. Quinta-feira mais surpresa e sexta mais surpresa. Então, fique ligado. Bora brilhar. Você pode estar até apagado, apagada. Fique tranquilo. O mundo está esperando o seu, o meu, o nosso brilho. Bora brilhar, BZ? Boa noite. Vai lá e aja. Vai lá e brilhe. Bora. Para vocês aqui do YouTube, do LinkedIn e do Face, um beijo. no coração. Bora brilhar, pessoal. Bora.